Feiras e Negócios, um oferecimento Medicaid, inspirando o bem-estar e ACRIMET, a criatividade a serviço da organização. A Bradilan, Associação Brasileira de Logística e Distribuidores de Produtos Farmacêuticos, tem uma feira muito interessante que está acontecendo aqui em São Paulo. E eu tenho o prazer de estar com o Geraldo Montreux, o Diretor Executivo. Que força, que maravilha, que pujança que tem esse setor. Com certeza, absoluto. Hoje é um dos setores mais significativos da economia brasileira. É um setor hoje que passou um pouco a margem dessa situação que nós estamos vivendo hoje, conjuntural. E é um setor hoje que vem crescendo a números significativos comparativamente com o outro setor de atividade. De tal forma que momentos como esse aqui de feira, proporciona bons negócios, bons relacionamentos, bons contatos e assim por diante. É impressionante. Eu tenho falado isso repetidamente. Todas as feiras que eu vim do começo do ano até agora, ninguém fala em crise em momento algum. Então, este é um exemplo maravilhoso. Nós temos a pujança do setor farmacêutico com uma força inquestionável. Quanto movimenta esse setor? Veja, hoje esse setor aqui movimenta próximo de 60 bilhões de reais. Isso em 2014. E o que acontece? O nosso setor aqui, a Abradilã, dos distribuidores da Abradilã, movimentou em 2014 9,6 bilhões de reais. Movimentamos quase um bilhão de unidades de medicamentos. Só os associados da Abradilã. De tal forma que isso passa o ânimo para o grupo composto, para a cadeia farmacêutica. Porque eu vejo que o desânimo, se o empresário está animado, a coisa vai bem. Agora, se está desanimado, não vem investimento, não vem produção, não gera emprego, não gera renda. E aí nós temos que mostrar o nosso ânimo contra o nosso investimento, o nosso negócio. Se eu mostrar desânimo, certamente o meu negócio, obviamente, não vai bem. Porque isso é contagiado pelo ânimo do empresário. Parabéns, muito sucesso e o Feiras Negócio está à tua disposição, tá bom? Muito obrigado. Continuamos. Até já. A baixa umidade do ar pode afetar e muito todos os seres vivos. Afecções respiratórias, virais, bacterianas, podem ocorrer com frequência nos períodos mais críticos e secos. Previna-se com produtos Medicaid, inspirando o bem-estar. Espaçadores, nebulizadores e inaladores ultrassônicos, elétricos e com carregador para o seu carro. E agora o novo superportátil Medicaid Apilhas. Os produtos Medicaid são fabricados pelas indústrias d'Orsa, cuidando da sua saúde. Medicaid, inspirando o bem-estar. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização.